Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, pra quem ainda não conhece meu canal, sejam bem-vindos. Gente, no vídeo de hoje é a continuação aí do vídeo anterior, tá bom? Se você ainda não assistiu, vou estar deixando passar aqui em cima nos cards, tá bom? De uma nutrição de banana que eu fiz, gente, maravilhosa, tá bom? E nesse vídeo eu fiz a editação com vocês e deixei a finalização aí pra esse vídeo com uma técnica incrível, gente. Eu testei e super aprovei, gente, é maravilhoso. Ainda mais pra você que tá passando aí na transição, tá bom? Aqui eu trago dicas pro cabelo cacheado também, gente. Pra quem aí passou a progressiva, tá bom? E quer voltar com os cachos, tá bom? Eu utilizei a progressiva aí durante dois anos. Fazia ainda um ano, gente, que eu parei de usar a progressiva, tá bom? E meu cabelo já tá praticamente quase 100% já, todo cacheado novamente. Então aqui eu trago dica pra vocês tá voltando aí ao seu cabelo cacheado novamente aí mais rápido. Então, gente, como eu falei pra vocês, se vocês querem ver, essa nutrição que eu fiz de banana vai aí nos cards aí em cima. Ou também aí na descrição do vídeo, tá? Que eu tô deixando aí pra vocês assistir. E, gente, nesse vídeo eu vou tá mostrando pra vocês a finalização, tá bom? Tudo certinho, como que eu fiz após esse vídeo. Então, se vocês querem ver como finaliza o meu cabelo, é só vir comigo. Então, gente, eu tinha acabado de enxaguar meu cabelo. Eu lavei meu cabelo com shampoo, fiz a nutrição, né? Deixei os 30 minutos, depois eu enxaguei. Finalizei com o condicionador e aí eu tô mostrando pra vocês aí como que ficou meu cabelo. Eu vou tá dividindo ele primeiramente pra gente tá finalizando aí com o creme de pentear, tá bom? Então, eu divido assim, né? Só uma parte em cima e aí eu deixo essa parte de baixo e divido em dois. Vou passando aí o creme de pentear, tá? A gente vai passar bastante creme de pentear. Eu vou utilizar isso da mesma linha do shampoo e condicionador que eu utilizei, tá bom? De óleo de rosa mosqueta e aí eu vou aplicando, né? Aí nas mechas do meu cabelo eu vou penteando. E a técnica, gente, que eu vou usar é aquela famosa tesourinha, né? Onde a gente vai pegando aí mechinhas finas do cabelo, né? E fazendo desse jeito aí com os dedos até a raiz do cabelo, tá bom? É importante ter bastante creme, né, gente? Pra tá dando certo aí, pra depois que secar e ficar aí certinho, tá? Então, vai ficando assim, bem enroladinho, bem certinho, né? Todos os fios de cabelo com bastante creme. Então, eu vou tá fazendo isso por todo o meu cabelo, tá bom? Eu vou tá fazendo aí um pouco com vocês. Aí depois eu vou fazendo o cabelo todo e depois eu volto mostrar pra vocês. Porque não tem segredo, é só pegando, passando o creme de pentear, né? Desembaraça. Aí vai pegando mechinha por mechinha, né? E fazendo desse movimento com os dedos, tá bom? A gente vai fazer isso por todo o cabelo. A gente vai fazer isso por todo o cabelo. Depois, gente, que eu faço na mecha toda, né? Eu faço o movimento, né? De amassar também ainda por cima, né? Pra ele ficar bem enroladinho, né? Bem encaixadinho. E aí vamos pra parte da frente, né? E aí na parte da frente a gente capricha mais, né? A gente pode pegar aí mechinhas mais fininhas, né? Pra ficar bem mais definidinhos aí, né? Na parte da frente, tá bom? Mas também sem segredo, tá, gente? Na parte da frente é bom vocês fazerem assim mesmo, sem divisão. Pra que a gente pode jogar o cabelo pra qualquer um dos lados, né? Pra não ter repartição. E depois, gente, que eu fiz por todo o meu cabelo. Eu venho novamente amassando aí com as mãos o cabelo. Amassa bastante. E depois pega a toalha também. É bom vocês fazerem isso com uma toalha de algodão, né? Pra não dar frizz. Mas eu faço com a toalha mesmo, tá bom? Aí a gente vai fazendo o movimento também de amassar também o cabelo. Como vocês podem ver, eu fiz novamente aí. Eu passei um pouquinho de creme. Eu vi que um fiozinho tava faltando um pouco mais de creme. Eu passei novamente e fiz aí, né? A técnica aí no fiozinho que eu tava precisando um pouquinho mais de atenção, né? Aí depois, gente, eu vou tá secando o meu cabelo no difusor. Por conta que já tava de noite, né? Eu tava bem tarde. Então eu não queria dormir com o meu cabelo molhado. Então eu fiz o difusor aí também. Pra tá mostrando pra vocês já logo o resultado. E esse foi o resultado do meu cabelo, gente. Como vocês podem ver, super macio, brilhoso. Bem definido, tá bom? Essa técnica deixa o cabelo ainda mais definido. Tudo certinho, os cachinhos, tá bom? Eu adorei finalizar o meu cabelo desse jeito, né? Dessa forma. Com essa finalização, gente, meu cabelo durou 3 dias, tá bom? Fazendo o day after aí. Os cachos ficam bem definidinhos, né? Como a gente passou bastante, o creme deu atenção pra cada mexinha do cabelo. Ele fica mais difícil de tá aí desmanchando. Então, eu amei esse resultado. E aí, né? Como eu mostrei pra vocês, se vocês quiserem deixar daquele jeito lá que eu tava mostrando pra vocês, tá ótimo também. Eu super amei. Mas se vocês quiserem também, pode tá soltando também. Porque tem uns cachinhos que ficaram maiores, né? Vocês podem tá soltando ele aí também, que fica maravilhoso. E aí, eu mostrei pra vocês. Soltei também um pouquinho alguns cachos, né? E depois, gente, pra finalizar aí com chave de ouro aí, depois uma super hidratação, né? Uma finalização maravilhosa. Passei aí um olhinho também da mesma linha de óleo de rosa mosqueta, gente, pra finalizar aí o meu cabelo. E esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa like, se inscreve e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? Então, é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.